Como faz pra você conhecer o Big do jeito mais rápido possível? Vem comigo! Então bora aumentar a velocidade e conferir os corredores do Big Festival 2023, que tava tudo colorido. Primeiro aqui, Big Artist, onde vários artistas de game estavam expondo seus trabalhos. E agora no Panorama Mundo, é um local onde mostrava jogos AAA que tinham acabado de ser lançados. Tinha até uma estação somente pra celular, ó, com Free Fire. Passando mais pra cá, a gente encontrou Diablo 4, com uma ativação bem dark, bem medonha. E tinha também alguns personagens do jogo ali super recriados em estátua, bem bonito. No stand de Xbox a gente podia jogar FIFA 23, Mortal Kombat 11, Injustice 2 e Star Wars Squadrons. Era só chegar e jogar. E olha quanta atração! São 200 horas de palestra, olha aqui, palestra com pessoas com fone de ouvido, não fazia barulho nenhum. Bem legal, né? E aqui, o stand da Nintendo, um dos mais movimentados. Tinha gente jogando o dia inteiro. E tinha bastante estações de jogos, tudo com cabinho, porque os controles ficavam ligados o dia inteiro. Lugar pra descansar? Tem também lugar de hidratação pra você tomar uma água, descansar. Tudo um aparelho de realidade virtual. E o Hogwarts Legacy, com chapéu seletor, pra você poder tirar foto. Também experiência 360 de vídeo de Hogwarts Legacy. E as estações de jogos, onde muitas e muitas pessoas puderam conhecer o Hogwarts Legacy, esse jogo incrível. Seguindo pelos corredores coloridos do Big Festival 2023. Tem também a área Business, onde as pessoas ficam fazendo reuniões que podem se transformar em novos jogos. E o mais legal aqui é que você pode parar a qualquer momento. Tem um televisor ligado, você pega o controle e já sai jogando. Porque são mais de 110 jogos independentes que estão expostos por aqui. E não é só isso não, olha só. Vários outros monitores, consoles, pras pessoas jogarem. Tem áreas de palestras. Mais pra cá, ó. Mais máquinas ainda pras pessoas conhecerem jogos novos de todos os estilos. Tem point and click, tem jogo de estratégia, jogo em pixel art de todos os modelos. E as lojinhas, não pode faltar. Não tem evento gamer sem lojinha pra você levar pra sua casa alguma coisa que te lembre de algo que você gosta muito no mundo dos videogames. Então, ó, Harry Potter tem também, muita coisa de Harry Potter. E board games, imagina você sentar com seus amigos do nada no meio do evento e jogar jogo de tabuleiro. Muita gente aproveitou os instrutores e se divertiu dessa forma. E o que mais? Comida, sim, uma praça de alimentação bem completa pra você recarregar suas energias. E olha só, bastante gente comendo. E na esquerda aqui, um palco com jogadores profissionais e streamers de vários jogos diferentes no Big Festival 2023. Tudo isso sem falar nos cosplayers, mas isso a gente mostra pra vocês em um outro vídeo completo aqui no Warner Play. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí, gostou do vídeo? 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 E aí, gostou do vídeo?